O Palácio Maravilhoso Conta-se que certa vez um rei desejou realizar uma viagem a uma região longínqua, pobre e triste, árida e sem conforto. Determinou a um de seus ministros que fosse à frente e construísse um magnífico palácio, com largas varandas de marfim e pátios floridos, para que nele se pudesse hospedar com luxo e muito conforto. O ministro partiu dias depois em uma caravana com numerosos camelos carregados de peças de ouro. Ao chegar à cidade, o ministro ficou desolado, com o estado de abandono em que se achava o povo. Havia crianças famintas e centenas de infelizes morrendo de inanição. Os quadros de misérias e sofrimentos se desenrolavam a cada passo, torturando o corrupção do poderoso ministro. Levado por um impulso irresistível, em vez de executar a ordem do rei, resolveu investir a riqueza que trazia, beneficiando a infeliz população. Mandou construir abrigos para os desamparados, distribuiu mantimentos entre os necessitados, determinou que todos os enfermos fossem, sem demora, medicados, e forneceu pão aos que padeciam fome. Ao fim de alguns meses, notava-se uma transformação total na localidade. Os homens haviam voltado ao trabalho e, por toda parte, reinava alegria. As crianças brincavam nos pátios e as mulheres cantavam nas portas das tendas. Quando o rei chegou para sua visita, foi recebido com uma grande manifestação de júbilo da população. Flores eram jogadas à sua passagem. A prausos se sucediam por onde passava. Sinto-me feliz, confessou o rei, por saber que sou sinceramente estimado pelos meus súditos. No entanto, ao desejar se acomodar no palácio que encomendara, ouviu do ministro que não havia palácio algum. O ministro, mesmo sabendo que por ter desobedecido uma ordem direta do rei, seria condenado à morte. Mesmo assim, não ocultou a menor parcela da verdade. Principiou quase entre lágrimas a descrever a miséria em que encontrara o povo. Confessou de joelhos que, penalizado diante de tanto sofrimento, resolvera dispor dos recursos que lhe haviam sido confiados para mudar o triste panorama. Reconhecia que com o que fizera caracterizava um abuso de confiança. E concluiu que aguardava o castigo e que se acreditava merecedor pela transgressão cometida. Para sua surpresa, o rei que o ouvira atentamente ordenou. Levante-se, meu amigo. Vejo que seu trabalho é responsável pela edificação dos mais belos dos palácios que já conheci. Vejo as torres cintilantes na fisionomia alegre das crianças. Admiro as varandas de marfim nos sorrisos radiantes dos meus súditos. Reconheço os palácios floridos no olhar de gratidão das mães felizes. Como é majestoso e belo o palácio que a sua bondade ergueu nessas terras. Somos responsáveis pela riqueza que circula em nossas mãos. Pela que nos é confiada, seja representada por recursos materiais ou por aptidões profissionais. Podemos, pelo uso dos nossos talentos, alterar facetas do mundo, distribuindo benefícios e alegria. Pensemos nisso e realizemos o nosso melhor investimento.